Direto da Feimaf 2013, estamos no estande da Atlas Copco de Visão Ferramentas, que lança no evento o braço biarticulado ARM1000, utilizado em processos de aperto, principalmente na indústria automobilística e de máquinas e implementos agrícolas. Fabricado de aço ultra-resistente, capaz de suportar condições extremas, possui sistema de freio que permite travar o braço na posição de aperto, proporcionando a qualidade do aperto e a segurança do operador. Apresenta sistema de gravidade zero, que elimina o peso da ferramenta, reduzindo também o esforço do operador. Oferece várias configurações para a montagem das ferramentas, possibilitando o aperto nos planos vertical e horizontal. Como opcional, pode acoplar sensores que permitem identificar o posicionamento correto da ferramenta em processos de erro zero, conhecidos como Pocayoke. De concepção modular e ergonômica, faz parte de ampla linha de modelos com torques variáveis de 250 a 6.000 Nm. Esse é um produto que foi desenvolvido globalmente pela Atlascópico, que antigamente era um produto importado e hoje ele é totalmente produzido no Brasil, até a capacidade de 1.000 Nm. E como grande diferencial que ele tem, ele é um braço que foi projetado e testado já há mais de 3 anos. E o que ele permite é uma facilidade para você adaptar as necessidades do cliente na linha de montagem. As versões 250, 500 e 1.000 são fabricados no Brasil. Os modelos 2.000, 4.000 e 6.000 são importados. Mariana Moreira, Paranês Soluções.